Ele não não usa arma, ele não não usa força Usa uma luz com que ilumina a minha vida Eu tenho um anjo, anjo da guarda Que me protege de noite e de dia Eu tenho um anjo, anjo da guarda Que me protege de noite e de dia Eu não o vejo, eu não o ouço Mas sinto sempre a sua companhia Eu tenho um guarda, que é um anjo Que me protege de noite e de dia É toda hora e em todo lado Eu não posso contar com a sua vigia Ele não não usa arma, ele não não usa força Usa uma luz com que ilumina a minha vida Ele não não usa arma, ele não não usa força Usa uma luz com que ilumina a minha vida Oh, 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 oh Ele não não usa arma, ele não não usa força Usa uma luz com que ilumina a minha vida Ele não não usa arma, ele não não usa força Usa uma luz com que ilumina a minha vida Usa uma luz com que ilumina a minha vida Luz, uma luz que ilumina É nossa vida É nossa vida Uma luz com que ilumina a minha vida